Olá, acaba de entrar no ar o seu programa, o seu Tribuna Livre, esse programa que a gente faz com a sua ajuda, com o seu apoio, aqui, levando as informações daqui da cidade de Bipurã, de Londrina e de toda a região. Então, para falar com a gente, você já sabe, é só mandar mensagem aí nos nossas redes sociais ou no nosso WhatsApp, 998385721. Já anota, se tiver com o telefone e o celular na mão, tenho certeza que está com o celular na mão agora, assim como eu, já anota e manda mensagem para a gente, me ajuda a fazer esse programa, a gente aceita a sugestão de pauta, também se quiser que a gente mostre alguma história, manda para a gente aí que a gente vai contar essa história, principalmente a gente gosta de história de superação, estamos precisando contar mais histórias de superação, principalmente nesses tempos mais difíceis que estamos vivendo, então histórias de superação serve aí de exemplo para outras pessoas. Então, se você tem sugestão de pauta, história para contar, quer que a gente vá até o seu bairro, manda mensagem aí para nós, fala com a gente através aí das nossas redes sociais, arroba tv canal 21, nós estamos no Facebook também ao vivo, tudo que a gente coloca aqui ao vivo, a gente coloca também lá no Facebook as matérias. O nosso Instagram mudou, não é mais arroba tv canal 21, nosso Instagram, agora nós temos o Instagram direto aí do Tribuna Livre, então é só digitar Tribuna Livre, canal 21, que você vai achar a gente lá também no Instagram, combinado? Pode falar, como eu falei, pode chamar a gente lá no direct do Instagram, falar com a gente também no particular lá, enviar uma mensagem através do Facebook e também do nosso WhatsApp 998385721. Eu quero agradecer o carinho aí das mensagens que a gente recebe, mesmo antes de entrar no ar aí, muitas das vezes. Ontem eu conheci uma pessoa muito especial, uma pessoinha bem pequenininha, a Aninha. Um beijo para você, Aninha, talvez você esteja me acompanhando nesse momento. A avó dela, Maria José, disse que ela era minha fã, que ela estava sempre acompanhando a tia aí no ar, sempre que a tia entrar no ar. Então, um beijo para você, passei lá, dei um abraço na Aninha. Foi um prazer realmente conhecer essa pequenininha e conhecer você também, Maria José. Então, muito obrigada pelo carinho mesmo de coração. Eu falei que Biporã me abraçou com muito carinho. Então, eu agradeço novamente, eu agradeço realmente de coração o carinho de cada um de vocês, que sempre fala com a gente, sempre manda mensagem, tem aquele público sempre fiel. Hoje a gente vai falar aqui que Londrina liberou, Londrina liberou aí eventos para até 50 pessoas. Tem também aí uma liberação para eventos também de até 150 pessoas, mas aí tem um critério maior. Mesmo os de 50 pessoas, tem critérios, tem que seguir o decreto. Vamos falar também que a Biblioteca Municipal de Biporã finalmente inaugurou, está liberada aí para visitação, para ir lá retirar livros. Muita gente estudando em casa nesse momento, nesse período. Então, olha aí, é uma grande oportunidade de ir lá retirar livros, mas também tem muitos critérios. Então, tudo nesse momento é cheio de critérios. Então, a Biblioteca de Biporã também nós vamos mostrar aqui, para você que quiser ter acesso à biblioteca, quais serão os critérios. Vamos mostrar os números do coronavírus, bastante gente mandando mensagem, pedindo para que a gente mostre os números do coronavírus aqui na nossa região e também aí no nosso país. Então, tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, depois do intervalo, já volto.